Blog do Chico Pontes, bancada do esporte da TV 5, bancada da bola da FM 106.5 Em nome da Verágua, IP Imobiliária, Araçupa, Sesc, CEMEF, Centro Médico da Família E Pizza Crec, crocante 15 sabores, Florestão, Terça-feira, Sub-17, Independência e Atlético Placar parcial, 1 para o Tricolor, está ali o Rony, o treinador 0 para o Galo, gol do Bruno, camisa número 11 E lá vem o Independência, querendo mais Esbarrou na Zaga Carijó 1 a 0, placar parcial Professor Sub-8 vai saindo com a garrafa d'água milagrosa, está aí Essa água aí que cura a lesão dos jogadores Aí ó, professor Sub-8, são todos os massagistas, usam essa água milagrosa Aí ó E agora ele mandou o cara entrar em campo, já está curado A água é milagrosa Jogo em andamento, Galo 2, Tricolor 1, Sub-17 Nesta terça-feira aqui no Florestão Últimos minutos do segundo tempo Virada, o Galo virou em cima do Tricolor Vencia de 1 a 0, gol do Bruno, camisa 9 O Atlético virou com Paulo André, camisa 7 Rafael, camisa 21 É o time aqui do professor Sérgio Carvalho O treinador, 2 a 1 Últimos minutos do segundo tempo O árbitro já olhou para o relógio Pode ser agora Está na hora Pode ser agora o final do jogo Galo virou em cima do Tricolor Independência fez um golaço Terminou O Independência fez um golaço com o Bruno 9 Mas o Galo virou Sérgio Comandante Sérgio Carvalho Venceu o Clássico Venceu o Clássico de virada Foi de virada, hein Sérgio? Pois é, Chico Mal sufoco aí A gente pressionou o tempo todo No vacilo nosso, né Da nossa lateral Eles foi lá e fizeram o gol Segundo tempo O time trocou o garra, né E foi buscar o resultado E conseguimos a virada Parabéns, Ju Obrigado, Chico Aí o treinador do Do Galo O Paulo André e o Rafael Fizeram os gols Paulo André e o Rafael Paulo André Aê, rapaz O Paulo André Camisa número 7 Catareta, porra Que golaço tu marcou, hein Ele estava trabalhando já Para fazer o gol E eu falei, né Ah Aí tu falou Ele foi cutucado aqui Para vestir a camisa Foi, ele falou Ele falou o sinal Aqui no balcão do treinador Eu confio em ti Ah Eu falei para ele Que eu ia guardar Ah Nós ia conseguir a virada Ele confia em mim Eu confiei nele E está aí Nós saímos com o resultado importante Agora trabalhar para as partas de final E é isso E muito feliz pelo meu gol Virada num clássico É bom, né É E tem um ditado A lei 2 nunca falha Parabéns Cadê o Rafael? Rafael Camisa 21 Tomara que bairro Eu moro lá em Cruzeiro do Sul No Marmerite Tu é Cruzeirense, rapaz Lá do Juruá É De qual é a escolinha que tu é lá? Sou da F10 Da F10? Do Gomes? É É, não Ele está aí? Está Cadê? Está ali, ó Cadê ele? Está ali o Gomes, rapaz Está aí Da escolinha do Gomes Está ali ele, ó E aí, Rafael E esse gol Que você virou o jogo E venceu esse clássico? Ah, é muito importante para mim, né Estreando aqui agora Primeira vez que a gente jogar aqui Aí já começar fazendo gol Logo na primeira, né Decisão Muito emocionante para mim Tem quantos anos? Eu estou 17 Fiz 17 anos Tu vai querer ficar aqui na capital agora Ou vai voltar para o Juruá? Até a paz Até nós estivermos Ganhando aí Estivermos disputando Estou aqui para ajudar a equipe Parabéns, viu? Obrigado Parabéns Está ali o Gomes Parabéns, Gomes Aí o Gomes O Rafael é da escolinha dele Lá em Cruzeiro do Sul 2x1 O Galo virou em cima do Independência Nessa terça-feira Sub-17 Aqui no Florestan Agora eu vou falar com o Brunão Camisa 9 Foi quem abriu o marcador para o Tricolor Fez 1x0, Bruno E não foi possível a vitória, né Bruno? É, como eu falei na outra entrevista A gente não queria sair com esse resultado A gente queria ter ganhado os três pontos Mas sexta-feira já tem jogo Então vamos trabalhar o resto dessa semana aí E sexta-feira a gente sair com a vitória Que eu creio que ainda dá E Deus ajuda quem trabalha, né? Então Deus sabe de todas as coisas Deus é justo Se hoje não foi a gente Mas sexta-feira eu creio que Deus vai abençoar Você é de qual bairro? Eu sou de Calafate Calafate? Tá bem no Tricolor? Tô, eu jogo com o professor de Maninho Desde os sete anos de idade Tu tem quantos anos? Dezessete E altura? Um e... Setenta Tu é alto, hein? Um pouco A gente saiu aí, né? Com um a zero aí, meu gol Mas... Infelizmente a gente pegou a virada Mas Deus sabe o que faz Parabéns pelo seu trabalho, viu? E pelo seu gol Tá aí o Brunão Camisa 11 Foi quem marcou o primeiro gol do jogo O gol do Independência E o Atlético Acreano Virou para 2x1 Sub-17 Nesta terça-feira Aqui do Florestão Fechou aqui!